Olá, sejam bem-vindos ao Show do Catarinense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na quinta rodada do Campeonato Estadual mais disputado do Brasil. Massacre no Clássico. O Havaí não tomou conhecimento do Figueirense e venceu o Clássico por 4 a 0 na ressacada. Gol relâmpago. Com 16 segundos de jogo, Rômulo marcou o gol mais rápido da história do campeonato, colocando o Criciúma em vantagem contra o Brusque. Novo velho líder, Ercir Luz vence o Atlético fora de casa e ultrapassa o Brusque e assume a primeira posição. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. E você vê tudo agora no Show do Catarinense. Rafael, goleirão também do Concórdia. Está aí, Chapecoense. Bola à frente e esticada. Consigo chegar o chute. Defesaça do Rafael. Olha a bola e esticada. Dominou de cabeça. Limpou bem demais a jogada. Que lance do Maxwell à frente para o Darley, que está com moral, hein? Um grande abraço para a família Lão Fred. Estamos juntos. E está aí, Chapecoense. Vem para cima, Felipe na grande ar. O chute! Gol! Da Chapecoense! Foi muito feliz. Foi muito feliz. Está aí de novo. O Bruno Nazário falou, vai Felipe, faz aí, vem para o abraço. Um gol marcado. Já vem a Chapecoense. Para cima se mandou o Bruno Nazário. O lançamento pela inversão de jogo. De primeira chegou para o Alimaxuel. Gol! Do Verdão do Oeste! Olha aí o que faz a Chapecoense. Mais uma assistência. Hoje o Bruno Nazário, hein? A galera vai ter que fazer um pique para ele depois do jogo. Quem sabe agora? Edilson. Levantou na grande ar no alto. A bola passou por todo mundo. Casonati cortou. Foi bem. Na sobra pegou com a perna esquerda. Defesaça do Ayrton. Afastou. Casonati. Olha o domínio bonito do Paulinho. O Paulinho com a perna esquerda. Teve até um desvio. E olha o Concordia mais uma vez. O lançamento pegou de primeira. Serginha! Gol! Do Galo do Oeste! É gol do Concordia! Está aí para você. Concordia é a promoção gostando de agarra ao seu fogão com fibra e determinação para você. Mas olha aí a Chapecoense. Vácilou de novo. Chegou para o Rui. O passo no meio para o Cezinha que já fez o dele. Cezinha que golaço! Mais uma conta dele. Está aí para você ver o refei do lance. Olha o passo do Rui. O Cezinha na entrada da grejara. Na meia lua. Pegou bonito com a perna direita. E foi muito feliz. Essa bola passa. Ele passa na coruja. Na gaveta. Sem chance alguma para o Ailton. Bola enfiada. Chegada é boa, hein? Vem Figueirense para o ataque. Pintou o cruzamento no segundo. Pau! Afasta a defesa. E vem o Havaí para o ataque. Ricardo Bueno. Abertura para Vagninho. Trouxe para o pé direito. Cortou um. Dois. Vagninho. Ajeitou. É para bater. Para fora. Do jeito que ele gosta. Foi para cima. Fez o cruzamento no segundo. Pau. Afastou a defesa. Tirou dali o Thales. Tem que ser o Figueirense. Estamos chegando aos 15 minutos. Levantamento na área. Passou no segundo. Pau. Cabeçada para fora. Levantamento na área. Um. Gol contra. Gol do Havaí. É gol contra. No cruzamento que veio do lado direito. Foi não, Elson. Levantamento no lado direito. Lançamento para o cruzamento na área. A bola passou por todo mundo. Se passa essa bola ajeitada. Olha o rebate. Ricardo Bueno fez a defesa. O rebate de novo. Ricardo Bueno. Tentou. Uma, duas, três vezes. O cara tem bom no nome. E é bom também. Na meta. No gol. Salvando a equipe do Havaí. Recuperação de bola da equipe do Havaí. Chute de longe. Golação. Gol do Havaí. André. Quer mais, hein? O Havaí quer mais. Sabrício cruza no segundo. Pau. Terceiro do Havaí. Gol. Vagninho. É mais um do Leão. É mais um do Havaí. Na ressacada. Bater. Bola enfiada. Vagninho levantou. Vai pintar o quarto. Gol do Havaí. Gol do Havaí. Ricardo Bueno, artilheiro. Virou goleada no clássico. Jogada bonita no contra-ataque da equipe do Havaí. Escanteio cobrado curtinho. Vai pintar. Jogada ensaiada. Olha a chance. A batida para fora. É do Juninho. Foi a linha de fundo. Faz o cruzamento. Procurava o Pimpão. Insiste. Pimpão de cabeça para fora. Vem o time do Marcílio. Bola pelo lado esquerdo. Valenteada na área. Daniel chegou. A bola sobra para a batida do Alisson. Traçador para. Empurra o time do Marcílio, hein? É o Camboriú quem desce agora. Bola com o Júlio. O Pirambu levantou a bola para a área na segunda. Trave o toque de cabeça para fora. Vem o Marcílio. Marcílio Dias vai chegando. Está pertinho do gol. Está querendo o gol. Toque à frente. Dias tocou atrás. Matheus levantou para a área. Batida de primeira para fora. O Matheus Miller tomou aquela bolada no queixo e quem bambiou foi o time do Camboriú. Olha o cruzamento da batida. Olha o cruzamento da batida. Olha o cruzamento da batida. Gol! É do Marcílio Dias! Aos 23 do segundo tempo Cruzamento veio da direita Ele no primeiro toque que dá na bola Foi lá dentro o Rafael Dominou o Marcelinho, passou aberto na ponta esquerda Salomão bateu para o gol, pega o Glauco Bola na direita, cruzamento para o meio Marcos Martins Vem bola para a área Cruzamento fechado, Everton Pela direita, Marcos Martins Bola sobra com Pedro Henrique Tenta jogar, aclariu o pé esquerdo Bateu para o gol, Everton Cai o Wilker, vai daí Engatilhou o pé direito, bateu para o gol O goleiro pegou, largou, vai ficar com ela O Everton, boa abertura Vem bola para a área Cruzamento na segunda trave Toque de cabeça, Glauco Lucas Douglas, abertura na direita Marcos Martins, cruzamento para o meio Toque de cabeça, jogou para fora Tem bola para a área, pé direito, cruzamento fechado, Glauco Rolou a bola, tá valendo para você que é fã de futebol Brusque e Cristiúma, remoção do catarinense para você Já vem para o ataque de equipe do Cristiúma Vai tentar cruzamento na área Vai tentar cruzamento na área, logo nos primeiros segundos a cabeçada GOOOOOOOL Rômulo Em um dos gols mais rápidos da história do campeonato catarinense O cruzamento na área, ele estava lá com um elemento surpresa Rômulo testou no cantinho Um gol super rápido Dezesseis segundos E olha Nossa imagem quase O jogo é insano O jogo é insano Chute de fora da área Defesa linda ali do Gustavo Ele chegou a pegar na bola Olha que chute lindo de canhota ali Passa errado Olha o Cristiúma chegando A batida da entrada da área Matheus Nogueira Fez a defesa Talu encarou a marcação Trouxe para o pé direito Dá para bater o chute no cantinho Matheus Nogueira foi buscar Lindo o trabalho da equipe do Cristiúma Que belo chute de fora da área Na canhota de Filipe Matheus Aventura na esquerda Cruzamento na área Perigosa Cruzamento bonito ali do Ayrton A bola acabou indo direto para o gol Já está lá Olha o chute de longe Repetou, rebate, repetou Empate Gol O gol do Brusque Cleo Silva Que estrela, hein? Acabou de entrar Pegou o rebote do Gustavo e tudo com o pro gol O Brusque empata o jogo no Augusto Bauer O Brusque chute da entrada da área Agostão O faz linda defesa Deixando claro para o pessoal de casa que a narradora está invicta, hein? Nenhum 0x0 narrado nesta temporada Então caso tenha, é culpa do Pibero Itaio Hercílio já se mandou para cima por ali, Cidão A gente faz aqui na Enesport Está aí o Catarinense para cima Devolução do Fabio na grande área Fabinho Essa bola passa que passa Tirando tinta da trave do goleiro Matheus Vem o Catarinense Quem sabe agora na bola parada Cruzamento Não foi legal com o desvio Matheus Sensacional Tem sobra de bola Cortou da marcação Chute para o gol Riquelme para fora Que perna é a história Então o Catarinense O chute para o gol Na trave No rebote para fora Inacreditável Olha o Catarinense Quem sabe agora Que vai pintar o gol Arriscou direto Para fora O Atlético Catarinense Ele espanta em esporte Olha o vacilo Já se mandou o Catarinense É agora Tocou na direita Tocou para trás O chute para o gol Defendeu O Matheus E na sobra de bola Inacreditável O que é isso É direito da costa Se preparou De tira Lançamento bastante Aperto no alto Cabeceio para fora Essa bola Passa que passa Perca o tempo E diz Pro time assumir A liderança do campeonato O Catarinense Vem para cima Se manda Lá na ponta esquerda Caique vai levando Tem crossidade Cortou Chamou para o X1 Levantou na grande área Pegou de primeira No travessão No travessão Essa bola do Giovani Ela não Tá aí Faz o drible Aqui pelo meio Busca o ângulo Para o chute Anderson ligeiro Já fez a inversão Inversão foi boa Lá na direita Conseguiu chegar nele Cleiton Cleiton dominou Na grande área Fez o levantamento De bicicleta Defesa Passa na sobra Sobra de bola Perdeu 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 Igor Silva Mas olha o que o André faz Ai Ai que chato esse André E ai meu amigo Vem o Ertílio Luz Agora Golaço GOOOOOOOL 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 Do O passe foi bom Inversão foi legal Para ele Riquelme Riquelme tocou para trás Mais uma vez Tentativa do cruzamento Com o desvio A bola voltou Pegou de primeira Passa Que passa perto A bola passou O torcedor do Concórdia Precisa agradecer muito Ao Cezinha Neste fim de semana Que golaço O segundo deles Foi esse chutaço De fora da área No ângulo O goleiro Ayrton Não teve nenhuma chance Que golaço Cezinha Na gaveta Sem chance alguma Para o Ayrton O Havaí goleou o Figueirense Mas o goleiro Igor Bom Foi fundamental Quando o jogo Ainda estava aberto No início do segundo tempo O Camisa 1 Fez essa impressionante Sequência de defesas E parou O ataque rival Tentou Uma, duas, três Vezes Igor Bom Sensacional Parabéns Igor Bom O cara que tem bom Até no nome O drible mais bonito Da rodada Foi esse chapéu Do Giovanni Pavani Da Chapecoense O camisa 7 Mostrou categoria Para se livrar Da marcação Da defesa E quase fez um golaço O craque da rodada Betway É Cezinha Do Concórdia Com apenas 22 anos O Meia recuperou Um jogo Que parecia perdido E garantiu Um empate Para o Concórdia E cá entre nós Que golaço Segundo gol O passo no meio Para o Cezinha Que já fez o dele Cezinha Que golaço Parabéns Parabéns Cezinha O jogador mais valioso Da rodada Agora vamos ouvir O que o Cezinha Falou Após o empate Do Concórdia Contra Chapecoense Fala craque Acho que no primeiro tempo A gente não foi tão mal Assim né Eles vieram com essa proposta De sair no contra-ataque Eles conseguiram Dois contra-ataques E fizeram ali Dois gols A gente já sabia Que eles vinham No contra-ataque Acabamos ali Tendo uns erros ali Minha dividida também Que eu tinha que dividir Mais forte Mas a coisa do futebol A gente foi buscar Até o fim Conseguiu Empatar o jogo Num clássico Num clássico difícil Com um time Muito qualificado Da Chapecoense E sobre o gol É meu primeiro filho Botei um filhinho aí Fiquei sabendo Semana passada E esses dois gols aí Vai pra ele Ou pra ela Não sei ainda Fala galera Irmãos Miranda Mais um show Da rodada Irmão Miranda Forte atacadista Trazendo o show Da rodada Pra vocês Porque esse final de semana Foi o que? Fim de semana de clássico O clássico da capital Havaí contra o Figueirense Na ressacada Teve de tudo Que já tem no clássico A fila na ressacada A gozação De um lado pro outro A provocação Só não teve O Figueirense Entrando em campo O Furacão Entrando em campo Ou Se o Furacão Entrou em campo Não botou medo em ninguém Agora É, em Floripa o Furacão Não entrou direito em campo Porque o Havaí Meteu 4x0 E a dúvida Que fica agora No nosso momento Leitura labial O que que o Alex Queria mais do time Alternativa A Festa junina Festa junina Alternativa B Traz a gelada Traz a gelada Ou alternativa C Faz a jogada Mas mesmo Com jogada ensaiada Mesmo com 4 gols O lance forte da rodada Não podia deixar de ser As defesas do goleiro Igor Bom, né? Meu Deus do céu Que depois dessa A torcida do Havaí Podia entrar aí Com a representação Do cartório Pra mudar o nome Porque depois de 3 defesas Igor Bom é muito pouco Pode ser Igor Ótimo Igor Baita Igor Top E com essas defesas Do Igor Bom Igor Ótimo Não sei Que a gente encerra aqui O lance forte da rodada Com os irmãos Miranda Isso E agora A gente vai saber O que que é bom mesmo Que a gente vai passar No forte atacadista Pra comprar umas companhias Isso Vamos fazer um churrasco hoje Pode ser? Pode ser Um abraço Tchau A bola passou Por todo mundo Se passa essa bola ajeitada Olha o rebate Igor Bom fez a defesa O rebate de novo Igor Bom Tentou Uma, duas, três vezes Igor Bom Sensacional Com o fim da quinta rodada A classificação está assim Primeiro Ercílio Luz Com 12 pontos Segundo Brusque 11 pontos Terceiro Havaí 9 pontos E quarto A Chapecoense Com 8 pontos O nono Figueirense Está com 5 pontos Está fora Ali da zona De classificação E na zona De abaixamento O décimo Primeiro Joinville Com 4 E o décimo Segundo Atlético Com apenas Um ponto Ganho Agora vamos dar uma olhada Nos líderes Do nosso bolão Do catarinense Acesse a nossa Plataforma No Ngames.nsports.com.br Barra catarinense E dê seu palpite Para concorrer A prêmios E por hoje É só No nosso show Do campeonato catarinense Nos vemos Na próxima rodada